Ô meu compadre Vejuca, deixa eu ver esse cavaco, meu Vamos fazer uma homenagem ao nosso grande Matinho da Vila É, meu compadre Felicidade, passei no vestibular Mas a faculdade é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve quem prestar O meu dinheiro, 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 alguém teve quem prestar Morei no subúrbio, andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado Mas na casa meia-noite, tinha sempre a me esperar Para criar, um punhado de problemas Mas na minha formatura, nem cheguei a meia-noite, tinha sempre a meia-noite, tinha sempre a meia-noite, Mas na minha formatura, nem cheguei participar Meu canudo de papel, meu canudo de papel Um bom bocado, um bom bocado E se liga pra cantar, um bom bocado, um bom bocado Uma curva lá na minha casa, tem galinha preta E se tem alguém chorando, todo mundo sofre, todo mundo sofre, todo mundo chora Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas se tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo samba, todo mundo dança E ninguém se cansa Foi minha coisa, é casa de bomba 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 Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só que falar alto é melhor Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só que falar alto é pior É tudo ótimo! Um bom bocado vai penar Um bom bocado Um bom bocado vai penar Um bom bocado Um bom bocado vai penar 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 Um bom bocado vai penar